Falou, Salsicha, dá uma olhada como é que tá a situação do centro de apoio ao turista dentro do Parque do Ingá, aqui em Maringá. A pessoa foi lá, a pessoa registrou o vídeo, ela teve acesso ali ao local, falou, vou mandar pro Salsicha, marcou até eu na postagem, tá vendo ali, ó. E marcou o prefeito também, e ela gravou o vídeo lá pra mostrar como é que tá um abandono, a região ali dentro do Parque do Ingá. Olha aí, você tá conseguindo ver aí na imagem? Isso aí é um centro de apoio que foi construído não faz muito tempo, pra quem viesse em Maringá, de turismo, pra ir ali, ó, sentar naquelas cadeiras, pra ter toda a orientação do Parque do Ingá, do Bosque 2, da Mesquita, disso. É um centro de apoio pro povo que vem visitar Maringá. Olha como é que tá dentro do Parque do Ingá isso, moça. É um desdeixo, não é? Não é um desdeixo? Vamos, coloca o vídeo com áudio pra gente ouvir a moradora Maringaense falando. Ah, não tem áudio, não tem problema, mas ela gravou e ela explica aí, ó, do que ela escreveu e é mais ou menos o que ela falou também. Um local que onde seria pra acolher o Maringaense, acolher o povo de fora, tá desse jeito. Eu acredito que deve ter caído no temporal a árvore lá em cima, quebrou tudo, ó, dá pra ver com a copa da árvore, ó, estragou todo o telhado e tá desse jeito, mas tá molhando, já tá acabando com tudo, porque vai molhando, molhou, vai destruir tudo. Tem mesa lá na frente, tem cadeira, olha a sujeira que tá. Ó, Maringá, isso aí é o nosso dinheiro, então eu acho que tem que ter um pouco mais de respeito com o nosso dinheiro, não é? É respeito mesmo com o dinheiro do contribuinte. E esse local aí, as pessoas não conseguem ter acesso, porque eles interditaram tudo lá. Ninguém consegue chegar aí porque eles interditaram tudo, entendeu? Só que ela, como sendo Maringaense, tendo o direito de pagar os seus impostos, ela passou pela barreira, foi lá e filmou pra mostrar na televisão como é que tá. Ah, e ela não tá errada, não. E a turma da prefeitura não vai atrás da doutora, não, viu? Que ela tá no direito de Maringaense de filmar e mostrar pra todo mundo. Se eu soubesse que tava assim, eu ia lá com o meu celular. Ah, com a câmera da televisão, não pode ir, porque nós somos órgãos e... Mas com o meu celular eu vou lá e filmo, ué. E a turma filma e marca eu, que é pra mostrar na televisão também. Então por isso que eu tô mostrando, entendeu? Então vamos cuidar um pouquinho do nosso dinheiro. Ah, estragou, estragou, bota uma lona lá em cima, pelo menos pra não molhar quando chover, não é? Pede emprestado pro bombeiro, se você não tiver, pra defesa civil, põe uma lona lá em cima, pra não deixar estragar as nossas coisas. Isso é nosso, moçada. Quando estraga, cai uma árvore em cima da casa de alguém, não tem a lona pra cobrir? Aí é do seis, deixa quebrar com tudo, deixa estragar com tudo. Isso é uma vergonha pra nossa cidade, Maringá. Isso é uma vergonha, vergonha pra nossa cidade de Maringá. Lamentavelmente, vergonha. Eu falei que ia mostrar o vídeo, nós, toda vez que a gente tem que mostrar um vídeo, mesmo o Maringaense fazendo, nós temos que ir atrás da Prefeitura pra ouvir o lado deles. Tem hora que eles respondem, tem hora que eles não respondem, mas agora eu acho que eles respondem. Deixa eu ver o que a Prefeitura respondeu. A Prefeitura de Maringá, por meio do Instituto Ambiental de Maringá, informa que o Centro de Apoio ao Turista está fechado para a troca do telhado e o gesso. A reforma foi empenhada e o município aguarda a empresa iniciar o serviço. As melhorias do prédio estão previstas desde o início do ano. Então, desde o início do ano, tá desse jeito, entendeu? No entanto, após as fortes chupas, foram registrados duas quedas de árduos sobre o imóvel que danificaram o telhado e o gesso. Dessa forma, foram necessários os ajustes na reforma e a Defesa Civil e a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura avaliaram que a estrutura do prédio, identificaram que não houve dano ao imóvel. Apenas o telhado e o gesso, além disso, nenhum outro material foi danificado, já que todos os itens haviam sido retirados para a reforma. O município destaca que o Centro de Apoio ao Turista foi localizado dentro do Parque do Ingá e a unidade de conservação como remanescente de Mata Atlântica e grande quantidade de árduos. Com a reforma, será colocado uma estrutura mais resistente que as atuais com telhas duplas e isolamento acústico e o termo apropriado para o ambiente úmido também, entendeu? Então a Prefeitura diz que está reformando, vai reformar o local. Mas eu, como maringaense, acho que precisa tratar com um pouquinho mais de respeito o nosso patrimônio. Eu tive nesse local aí, quando foi inaugurado, depois eu visitando lá o Parque do Ingá, que eu fiz uma matéria especial, eu entrei lá também, entendeu? Vocês têm que ir, ninguém quer, porque natureza cai árvore mesmo. Cai na rua por causa dos outros, no Parque do Ingá também cai, entendeu? Só que quando cai, vocês têm que ir ajeitar e ajeitar logo. Ah, mas põe uma lona lá, mas não está estragando nada. Você viu a mesa, põe o vídeo lá de novo. Tem a mesa lá na frente, tem as cadeiras que estão tudo lá. Deixa uma cadeira mesmo de ferro lá na chuva lá. Um mês, dois meses, três meses, não vai apodrecer. Ah, não está estragando nada. Nós estamos vendo aí, nada está estragando. Olha a sujeira imundícita que está no local. Nada está estragando aí não, viu, Maringá? Ah, pelo amor de Deus, lamentavelmente, lamentavelmente, nós temos que mostrar isso na televisão. De novo, né? De novo. E diz que o Parque do Ingá é o mais cuidado do estado do Paraná. Imagina se não estivesse cuidando, então. Vamos seguindo. Vem comigo quem agora está aqui, os gerentes da AMM. Tchau, tchau. Tchau, tchau.